Estamos começando, portanto, a nossa live e que você acompanhou, né, com o padre Pedrinho, a nossa Santa Missa. Eu quero dar boas-vindas a todos que estão chegando aí, né, pra estar compartilhando essa nossa live aí através do YouTube, através também do Facebook. Toda a nossa região acompanhando, toda a nossa região ligada com a gente. Você é ouvinte da rádio Pesco FM, o nosso muito obrigado, o excelente domingo. Então, este é o terceiro domingo, mais uma news, né, isso? Nós estamos chegando e, é claro, gratos a Deus por mais esta oportunidade, não é isso?